Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O vídeo de hoje é um vídeo que vocês amam, que é sobre curiosidade sobre a faculdade. Eu fiz um vídeo desse fazem quatro meses, se não me engano, e vocês amaram, que é sobre coisas sobre a faculdade americana que vocês não sabem. Esse foi difícil de pensar, porque pra mim muita coisa é normal aqui. Então, eu tive que usar no cérebro, se eu rotei nesse vídeo. Mas eu sei que vocês vão amar os fatos que eu escolhi pra contar pra vocês. Então, vamos lá pro vídeo. Essa é a pergunta que todo mundo me faz aqui, é Ana, qual o período da sua faculdade? Porque no Brasil, se não me engano, ou a pessoa estuda à noite ou a pessoa estuda de manhã, não é? Aqui não tem essa. Você se matricula e a aula é a qualquer hora do dia, dependendo de que horário a aula está disponível. Então, por exemplo, tem dia que eu tenho aula, sei lá, nove e meia da manhã, aí eu vou ter uma aula, sei lá, duas e meia, e a outra pode começar cinco e meia. Tem dia que eu não tenho nenhuma aula, entendeu? Tem dia que eu tenho, sei lá, uma aula meio de meia, ou onze e meia. Então, tudo depende. E como é que a gente monta o nosso horário de aulas, e tem várias opções da mesma aula de horário de professor, você meio que brinca com o seu schedule e monta a sua grade horária. Eu nunca tive aula, tipo, oito, oito e meia da manhã, nunca. Nunca tive aula à noite, tipo, a aula que começava às seis horas, sete horas. Tem gente que fica no laboratório até dez horas da noite. Nunca tive isso e nem voltei, se Deus quiser, porque eu odeio esses horários de aula. Mas aqui não tem esse negócio de, ah, ou você estudar de manhã ou você estuda à noite, não. É o dia inteiro. O segundo fato é que muita gente pergunta também, Ana, por que você não mora no dormitório? Por que eu morei no dormitório no primeiro ano da faculdade? Agora eu estou no terceiro ano da faculdade. Porque é obrigatório morar no campus só no primeiro ano de faculdade, tipo, é uma regra, é obrigatório morar lá. E é legal morar no campus, mas não é mais no tempo. Por quê? Porque, um, é muito divertido, porque você conhece gente, né? Todo mundo é novinho. Mas é legal se você é dependente de faculdade. Porque se você não está mais, é muita gente nova que acabou de ir na faculdade. É muito caro. Absurdo de caro, por exemplo. O que você paga no apartamento, sei lá, seiscentos, setecentos, quinhentos por mês. Fora do campus, no campus seria, sei lá, mil e quinhentos dólares por mês. E lá não tem cozinha. E é minúsculo, você divide quarto. Então, morar fora do campus é muito mais em conta. E também não é tão longe assim, que nem eu moro no downtown. Bem embaixo do downtown, né? Tipo, uns dez minutos andando o campus. E, assim, pra mim não tem problema ir a pé pro campus. E também tem ônibus que eu posso pegar. E não encontro nenhum problema nenhum. Eu tenho meu apartamento, tenho minha cozinha. No campus não tinha cozinha, então a gente tinha que ter um plano de refeição. No dining hall, que também é caro. Então, eu não sinto nenhuma falta no dormitório. Eu acho que foi bom quando eu morei lá por um ano. E é isso. Tipo, não quero mais voltar. Eu prefiro muito mais ser o meu apartamento do que morar no dormitório. É muito pequenininho. Esse meio que já foi o segundo com o três, o fato. Mas, o outro fato é que o campus, gente, é enorme. A gente fala que aqui, né? Tudo é uma necessidade universitária. Porque tem tudo no campus. Tem hospital, mercadinho, tem restaurante. Tem as salas de aula. Tem um monte de lugar. Tem lugares escondidos que muita gente não vai. Que, tipo, algumas pessoas vão. Tem até, tipo, lendas que o lugar são... É mal-assombrado, assim. Eu já fui nenhum com os meus amigos quando a gente era freshman. Foi a maior aventura. Mas, agora, o lugar fechou até. Né? Fechou. E, mas, foi... Gente, tem história pra contar aqui, ó. Muita história pra contar. Foi muito divertido. E... Mas, aqui, o campus é enorme. Então, às vezes, você acha que não tá no campus. Você tá no campus. Tem tudo no campus. Você precisa. E... Só atravessar a rua. Assim, literalmente. Travessar a rua. Ficou fora do campus. E você é no downtown. Então, o downtown é enorme também. Que é onde eu moro. Então, eu acho incrível como o campus pode ser tão grande. Tentas coisas que eu acabo de fazer. Um outro fato. Que é meme. No TikTok. Que é... Todo mundo fala, né? Que você... Já você considerado um mundo de faculdade. Você tem que ter chorado em vários lugares. E eu sou a prova viva disso. Você vai chorar, gente. Em todos os lugares possíveis. Na biblioteca. Em aula. Teve anos no campus. No refeitório. No dormitório. Em todos os lugares. Se você não chorar em, sei lá, três lugares. Você fala como estudante. Porque é normal. Você tá andando no campus. É um lugar. Você vê gente chorando. Ou a gente dormindo. Tipo, é uma coisa tão normal. Que você nem, tipo... Nem liga. É uma coisa normal. E é engraçado. Porque um dia... Foi ano passado até. Eu tava fazendo a biblioteca, né? Finals week. Fim de semestre. Eu tava tão cansada. Que eu dormi na biblioteca, gente. Eu capotei lá. E tipo... Eles ficam perto de 24 horas, né? Quando... Fim de semestre. Eu dormi. Eu acordei. Era duas horas da manhã. Eu acordei, tipo... Tipo, super assustada. Porque eu dormi lá. Ai, gente. Tava levando lá fora. Foi horrível. Eu fiquei com maior medo de voltar pra casa. Mas graças a Deus. Que onde eu morava. Era, tipo... Na feira da biblioteca. Então, era pertinho. Mas... Foi muito engraçado. E, tipo, ninguém tá nem aí, sabe? Porque... É uma coisa tão normal. Que eu tô de risada. Mas é triste. E... Um outro fato. É que... Memórias. Experiências. Sabe? O que você viu na faculdade? É muito mais importante que nota. Eu sempre falo pra vocês, gente. Nota é só o número. Não deixe com uma nota. Influencie em quem você é. Porque não adianta você tirar nota boa. E se decorar tudo. E não saber nada. Entendeu? Nota reflete o que você tá aprendendo. Mas não fica preso em número. A vida passa muito rápido. E se você ficar preso em número. Você vai ser muito infeliz, sabe? E é isso que eu aprendi aqui na faculdade. Experiência. Amizades. Sabe? Descobrir coisas novas é muito mais importante que nota. Porque nota vai estar lá sempre no seu boletim. Você só consegue. Mas momentos com os amigos. Emprego. Sei lá. Estágio. Viagens. Mas momentos assim. Preciosos. Não vai voltar. Sabe? E esse é intercalado com o meu último fato. Que é que o tempo na faculdade passa muito rápido. Quem diria, gente? Eu tô quase me formando. Eu tô me deixando de faculdade já. Por que semestre é esse? Quinto semestre? É o quinto semestre. Eu tô indo pro sexto, né? Agora. E é loucura. Tipo, como eu passo rápido. E aí eu olho, né? Fico pensando. Eu lembro de cada momento que eu passei. No meu Snapchat sempre posto memórias. E eu fico. Nossa. Valeu a pena. Isso valeu a pena. Isso valeu a pena. Então. É uma coisa que se você quiser vir pra cá. Ou mesmo no Brasil. Aproveita a faculdade. Mas não fica só focando em número. Foca em aprender. A dar o seu melhor. Ter experiências. Ver coisas novas. Arrumar emprego. Fazer uma pesquisa. Sabe viajar. Vai curtir com seus amigos. Nada volta. E às vezes. Dá muita falta. Assim, sabe? Os momentos que eu tinha no freshman year. Com as meninas no dormitório. Sabe? Coisas bestas. Assim. Que a gente achava que era normal. Agora eu nunca mais vou voltar. O jogo de futebol. Que a gente ia no estádio. Ano. Né? Quando eu tava segunda de faculdade. Alguns momentos que eu tinha com algumas pessoas. Que ou se mudou. Ou. Que entrava mais na faculdade. Ou que também se afastou. Então. A vida passa assim. Muito rápido. Então agora vendo. Eu fico tipo. Tô quase me formando. Oh my god. Não tô nem acreditando. Mas. É isso que eu tenho que falar pra vocês. Não sabia que esse vídeo ia ser um vídeo bem, né? É motivo. Mas. É muito engraçado como a vida passa rápido. A gente não percebe. Então eu falo. Só aproveita. Só curte. Porque. Vale muito a pena. Mas. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês quiserem. Parte 3. Já comenta aqui embaixo. Que eu já sei coisas pra falar no vídeo de parte 3. Que eu amo esse tipo de vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau.